Legendado por TIAGO ANDERSON Vem de 4 minutos Oia NÃO Ah, que azar mano, que porra foi essa velho Né Bora, gostei de vê-lo Enfira Homem Aha Sai do meu dorme Ah, eu vi Seu Oh my God Né Seu fixe no..." Sim Já Né 1, 2, 3 2 mais fadas That's those guys What? Oh, it's that guy Bro, I have no idea what I'm looking at Dude, we just killed so many people So many people There's another guy down there Dead, they're all dead I don't need 15 at the rock Find the broken shed Low, as in the broken shed Dead I'm in the house He's right there I killed one I killed! Oh! Meeeeeeeerr Coming out I think they're down there, dude I don't see this perk Thanks, 20 kill game, my man 20 kill game, let's go Wow Up is not the way to go My bad, dude, my bad Oh no, up was not the way to go That's okay, my bad, dude Carry me What the fuck, I just got nated Oh my god, dude Uh Woo Nooo Nooo What was that fun? Huh Help me! Help me! I'm being kicked up! Take off your clothes. Wait, you're a guy! What the fuck is with that pole tape? Fight home! There's one more. No! One more in! One more! One more! No! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! I don't, I don't want to... I've been kicked out! I've been kicked out for a while. Oh my god, that's a... Fuck! Toda a viagem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. O que é isso? É isso. O que é isso? E aí, rodou, morreu. Morreu? Mas você cagou, quer atirar ou não? Esquerda, 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 esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, os dois ali, ó. E um alto. Correio! Está árvore! Está árvore de S. A direita ali. Agora o outro. É um menino do vlog! Olha como ele joga! É um menino do vlog! E aí, Bantz. Léo. Ura, eu fiz um frango! Oh, Bantz, e o que eu dei, guys? I'm coming here. Do you think I'm going to go there? No, não. LOL! What? What? Did you say... Oh, Simon... We're gonna go, Simon. Oh, I'm the two, Simon, I'm going to go, let's go, let's go. Ah, I'm on the other side. Simon, come here, get this. There's a gun there. Oh, I'm going to go now, oh, let's go! Simon... Fuma, fuma, sacada e fuma. Na sacada do lado, na sacada do lado, velho. Que 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 que! Que 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 que! Que 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 que! Que 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 que! Que 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 que! Oh shit, people are running here already. We gotta fight these guys here. Oh yeah. They're in here ready? What?